Ser árbitro de um jogo, você já sabe que não é uma tarefa muito simples. A começar pelo apoio da torcida. Não, isso aí faz parte, isso faz parte da torcida, tem em todo canto, o árbitro só não pode se deixar levar por isso, entendeu? Mas faz parte, é legal. O Henrique é árbitro de São Paulo e pela primeira vez foi o árbitro principal de uma final de liga nacional. Puta, é uma experiência diferente, bacana. A gente trabalha o ano inteiro para chegar nesse momento. Já havia trabalhado numa final de liga como terceiro árbitro e essa é a minha primeira final de liga como árbitro principal da partida. Vim fazer o clássico das penas aqui, Pato e Marreco, ginásio lotado. E hoje a tendência é que o ginásio esteja lotado também, é uma experiência bacana, diferente. E é um jogo muito importante, então tem que estar concentrado para que tudo corra bem. Roberto está atuando na sua quinta final de liga nacional. Ele falou que as duas torcidas são muito presentes, tanto a de Pato Branco como a de Erechim, e ressaltou a importância para o jogo. É bom para o público, é bom para todos, entendeu? Que venham, que torçam com o coração e não com a razão, né? Porque às vezes eles querem tudo, mas não tem como de dar tudo. Não tem jeito. Tem que ser assim, imparcial para as ambas as equipes. É bom para as ambas as equipes.